CLK Veículos é aqui bem pertinho do terminal do Carmo. Gente, nessa loja, além de desconto em todos os carros, você ganha transferência ou tanque cheio. Tem carros interessantíssimos pra você que quer o seu seminovo. Esse daqui, por exemplo, é um Uno 2003 1.0 Fire, 4 portas, com IPVA 2011 quitado e também o licenciamento. Esse carro você compra por R$ 15,5. Lógico, financiamento facilitado, vem conferir de pertinho. Tem também essa Grand Tour 2.0 automática, Dinamic 2008, com só 33 mil quilômetros originais. Esse carro por R$ 42,900. Lembrando, transferência ou tanque cheio é presentão. E tem também classe A, 160 2003, com banco de couro. Oferta, carro completíssimo por R$ 18,900. Dá uma passeada no pátio que vale a pena você comprar seu carro aqui. Rua João Soares Barcelos 3281, no Boqueirão, pertinho do terminal do Carmo. 3278-9353 e o site clkveículos.com.br. Vem comprar, transferência ou tanque cheio é presente.